Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu a Acabe a comer e a beber, porém subiu ao cume do Monte Carmelo. Elias subiu ao Monte Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então ele disse Elias, volta e assim por sete vezes, a sétima vez disse, eis que levanta do mar, digo do mar, uma nuvem pequena, uma palma da mão do homem. Então disse Elias, sobe e diz a Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenda. Entra em pouco os céus, se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Gisrael, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual singiu os lomos e correu diante de Acabe até a entrada de Gisrael. Senhor meu Deus e meu Pai, essa é uma noite muito importante. Então nós viemos aqui, ó Deus, embora cansados, muito espadigados, mas seremos aqui renovados, abençoados. Alguns dessa noite vieram, meu Deus, porque foram convidados, e talvez estejam dizendo, o que estou fazendo aqui? Mas o Senhor vai esclarecer nessa noite, arrasando os porquês, porque somos mais que vencedores. E nós estamos, meu Deus, onde tu estás, e a nossa vida está nas tuas mãos, por isso estamos neste lugar, por isso estamos alegres, por isso estamos aqui, Senhor, na tua dependência. Senhor, dependemos de ti, e sabemos, Deus, que vai chover, as bênçãos vão fluir, a vitória é a de vir sobre a tua igreja, porque somos mais do que vencedores. Estamos reunidos com a tua igreja, papai, estamos aqui, ó Deus, e a tua palavra nos diz que onde estiveram dois ou três reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente. Nós te adoramos, a beleza da tua santidade, declaramos, e essa noite é uma noite de respostas. Diga a glória a Deus, diga graças a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, só fala comigo, se o pastor pediu. Deslinhe seu celular, por favor, tá bom? Querido, se assente. Onde nós vimos, a manifestação do poder de Deus, na vida de Israel, do povo de Israel, que estava completamente em trem, na mão de um casal, desce contra o carrasco, de um casal que era o rei Acabe e a rainha Jezabel, do qual levaram o povo ao pecado, viver, nos cuidados, viver, nas dificuldades mais deploráveis que o ser humano pode viver. Tudo aquilo engordado pelo inimigo das nossas almas que deseja ver esse mundo perdido, que deseja ver o teu lar destruído, que deseja ver você, cabisbaixo, chorando pelos campos. Mas a Bíblia diz que um homem se levanta com ousadia, um homem cheio de fé, um profeta de Deus, o qual Deus, através deste profeta, veio realmente ser glorificado no Monte Carmelo, porque havia uma coisa que tinha sido deixada para trás, que era o altar de Deus estar em ruínas. Mas vimos ontem que aquele homem tomou uma atitude de restituir o altar de Deus. E quando o altar de Deus está restituído, as coisas começam a mudar. Meu amado, existem coisas que nós precisamos entender, porque a restituição completa, ela é algo de Deus, ela pertence a Deus. O inimigo lhe procura roubar a nossa paz, a nossa alegria, lançando darmos e clamarmos, lançando pensamentos que às vezes norteiam nossas vidas. E a gente diz assim, meu Deus, até quando nós vamos viver essa vida miserável, deplorável? Parece que eu mais canso do que outra coisa, não chego a lugar nenhum, as coisas não funcionam, eu oro, eu faço campanhas, as dificuldades elas aumentam, pois eu tenho uma surpresa para você talvez, para aqueles que ainda não entendem, e eu tenho uma boa notícia para dar àqueles que confiam na palavra de Deus, vai chover. Ah, meu irmão, mas não é essa chuva aí que você está vendo desse jeito, e do qual a chuva que pobres precisavam, porque Deus conhece as nossas mais íntimas necessidades, e Ele sabe do que eu e você precisamos. Eu olho para este homem chamado Elias, e eu vejo que este homem é um representante legal de Deus na Terra, e este homem fez coisas que eu preciso passar para você, que talvez você ainda não percebeu, e que está acontecendo em nossos dias. Quando ele se encontra com o Acabe, ele vai dizer uma coisa interessante, isso está registrado no livro de 1ª Reis, capítulo 18, versículo 21, vou pegar só essa parte. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Irmãos, é o que muitos estão vivendo nos dias de hoje. para que sejamos restituídos, não podemos pensar diferentes, ou ter pensamentos, dúvidos, ter dois tipos de pensamento, aquela pessoa que está em cima do muro, não sabe para onde vai, ele está indeciso, irmãos, a indecisão leva as pessoas a comer certas coisas, certos pratos, que essas pessoas não gostariam de comer, viver certas situações que elas não queriam evidenciar, pessoas que estão sempre com dois pensamentos, sabe aquela pessoa que dizia, não sei o que eu faço para a minha vida, irmão, eu sei o que eu estou fazendo, o que Deus me orienta a fazer, e o nome dele está sendo exaltado, porque o meu pensamento, irmãos, não pode ser diferente dos pensamentos de Deus, porque quando os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, ele diz a Isaías, vocês não são abençoados, sabe por quê? porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, mas eu tenho um propósito para a sua vida, e vou dizer que o meu propósito subsistirá, e eu farei toda a minha vontade, Elias não é mais um profeta, ele é o profeta, ele sabe o que ele está dizendo, ele está dizendo assim, até quando vocês vão ficar nesses dois tipos de pensamento, renovem a sua mente, porque Israel está jogando as traças, irmãos, diga assim, aquele povo, aquele povo, não precisava de fogo, não precisava de fogo, aquele povo, não precisava de água, não precisava de água, mas a busca do homem de Deus é por fogo, você já parou para pensar? É a contramão de Deus, parece, que as vezes Deus nos leva a uma situação, em que você diz assim, meu Deus, Deus me abandonou, e o que essa pessoa está fazendo comigo, ou este ser, ou este patrão, ou esta minha esposa, eu não estou entendendo nada na minha vida, você está esperando algo, e parece que o que está acontecendo, é completamente oposto, ele diz assim, gente, vocês clamaram até o meio dia, não aconteceu nada, mas agora, eu vou dizer para vocês uma coisa, e você pensa, que Elias, estava muito preocupado, com a oração que ele ia fazer naquele momento, as vezes, nós oramos muito, mas não estamos de acordo, com a palavra de Deus, por isso que não funciona, você vai ficar a vida inteira orando, rezando, e as coisas não vão acontecer, veja só, a oração de Elias, irmãos, esta oração aqui, no pescocete, ele deu um grito, que ele fez aquela oração fervorosa, aqui ele não coloca a cabeça no joelho, no capítulo 13, diz assim, no devido tempo, para se apresentar ao fé de Manjares, aproximou-se com o afeto ali, e disse, ó Senhor, Deus de Arão, de Isaac, e de Israel, olha a oração dele, irmãos, não pense você, que ele fez aquele escândalo, para que o fogo descer, sabe por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, que fizes sabendo, nós vimos ontem, que foi o Senhor, que mandou, que eu fizesse isso, eu estou segundo o teu pensamento, eu estou segundo a tua vontade, irmãos, quando a gente está na vontade, no centro da vontade de Deus, irmãos, as coisas são fáceis, de ser resolvidas, diga a glória a Deus, as bênçãos fluem, a prosperidade, como eu dizia, onde, é algo, que não é dolorido, a bênção do Senhor, é que enriquece, não traz consigo dores, a pessoa compra algo, não consegue pagar, monta algo, e não consegue, e vai perder, tudo o que tem, irmãos, isso não pode, não é bênçãos de Deus, porque a bênçãos de Deus, você pode até ter dificuldade, sim, porque nós temos, nós temos que fazer a nossa parte, mas, por que eu digo, que não tem sofrimento? Porque é Deus, que vai fazer a parte dele, quando Deus coloca as mãos, as coisas acontecem, nesta noite, eu posso ver as mãos do Senhor, estendidas sobre a tua igreja, sobre a sua igreja, sobre a sua vida, sobre o seu lar, e nós vamos ver, meu Deus, meus amados irmãos, meu Deus, nós vamos ver, irmãos, Deus está neste lugar, pela cheia, que eu lhe encantar, te apalar, tu diz assim, até quando, Senhor? Até quando, Deus? Irmão, faça o que tem que fazer, faça o que Deus, está pedindo para você fazer, só isso, Deus diz assim, vai para a direita, você vai para a direita, vai para a frente, você vai para a frente, para, eu paro, mas se eu parar, o que o pessoal vai pensar de mim? Para de pensar desse jeito, você não tem que estar se preocupando, o que os outros, peço de você, irmão, eu não quero viver uma outra vida, a não ser pela palavra de Deus, as pessoas dizem, mas como o Senhor está doido, irmão, com Deus, a Bíblia diz, que aqueles que estão com Deus, é loucura, as coisas de Deus, é loucura, você não vai entender, as coisas de Deus, o povo está querendo água, mas ele diz assim, não, vamos fazer uma disputa, aqui o seguinte, o Deus, que responder com fogo, ele poderia muito bem dizer assim, nós estamos há três anos e meio, sem chuva, vocês fazem oração para vocês, eu faço oração aqui comigo, e o meu Deus, o Deus que responder com água, este é, Deus, mas não, veja só como as coisas são, por isso que muitas vezes, nós não somos abençoados, porque nós queremos que Deus, venha na nossa embarcação, e nós, possamos dizer assim, Deus, por favor, puxa o leite para a direita, para a esquerda, ou Senhor, faça assim, irmãos, ele não é gênio, ele é Deus, o Deus de Israel, está aqui nesta noite, porque ele diz em sua palavra, onde estiver dois ou três reunidos, no seu nome, eu estou presente, e eu farei coisas grandes e firmes, que tu não sabes, é a palavra de Deus, até quando, cocheareis, entre dois pensamentos, agora veja a atitude do homem de Deus, porque o 36, ele vai falar algo aqui, que nós precisamos, chamar a atenção de Deus, para esta noite, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, fique hoje sabido, que tu és Deus em Israel, Deus aonde? Não é Baal, é quem? É Deus, não é Ascarote, é Deus, não é Jezabel, é Deus, fique sabido hoje, que o Deus, verdadeiro, é o Deus, que está nos céus, aí vai ser uma coisa interessante, e que eu sou o teu servo, ele não diz assim, eu sou o teu profeta, que eu sou o teu servo, servo faz o que o seu Senhor, manda, e filha de Paulo, as pessoas falam assim, não, mas eu tenho uma credencial, eu sou o ministro, do Evangelho Padrangular, irmão, Deus não está, ninguém aí com essa carteirinha, pode ser, bacharel, pode ser, agora inventaram mais um título, sabe o que é, o título que inventaram agora, até agora há pouco, era apóstolo, agora é patriarca, olha, todo o negócio está feio, patriarca, agora tem, os patriarcas do Evangelho, e Deus está dizendo aqui, na palavra dele, que o homem de Deus, o profeta, ele ia, não era qualquer profetinha, dando profetada, era o homem de Deus, fique sabendo, que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas, quando você está de acordo com a palavra, aí você pode pedir respostas, porque Deus vai te dar, do contrário, não acontece, diz assim, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba, que tu Senhor, és Deus, e que a ti, fizeste retroceder, o coração deles, diga retroceder, retroceder,